Novamente a TV Panrotas, diretamente da Abave, agora falando com o presidente e o diretor da Via Landalto. A nossa pergunta aqui para o senhor Nuno Gama, presidente da Via Landalto, é sobre o crescimento, Nuno, sobre os números. O que você tem a contar para a gente? Luísa, boa tarde. É uma satisfação estar aqui com você novamente. Realmente, graças a Deus a Via Landalto, no decorrer agora de 2011, está conseguindo sustentar um crescimento, talvez não dentro daquilo que a gente esperava no início do ano, realmente o primeiro semestre foi surpreendente. Tomamos um pequeno susto agora, eu acho que o mercado todo sentiu uma pequena retração, não digo retração, mas um desaceleramento, uma desaceleração do crescimento. Agosto e setembro ficam um pouquinho abaixo das expectativas, mas a nossa ideia, a nossa expectativa é fechar o ano com em torno de 21 mil atendimentos, é um número bastante forte, bastante pesado, terminaremos com 900 mil passageiros transportados. Qual é o teu maior desafio agora, vamos dizer, para os próximos 12 meses, nesse contexto de Brasil crescendo tanto? O Brasil está crescendo, claro que nós temos que ser cautelosos em função de todo esse contexto econômico mundial, então temos que continuar investindo, continuar apostando no nosso crescimento, mas sempre de olho, sempre antenados ao que está acontecendo aí fora. Falando desse mercado internacional, vou passar então a palavra aqui para o André, que cuida da área internacional, para nos dizer o que está vindo pela frente, André, aí na Via Landalto. Luísa, primeiro é um prazer estar aqui falando para o Panrotas. Olha, a Via Landalto é uma janela aberta para o mercado internacional. A gente há 30 anos operava no Brasil e há 5 anos atrás a gente resolveu oferecer serviços internacionais para clientes brasileiros e atender clientes internacionais na América Latina, não só no Brasil. Esse atendimento, ele vem seguindo uma tendência mundial desse boom econômico que o Brasil vem desfrutando aí no mercado internacional. E a gente tem acompanhado esse boom, a gente tem surfado essa onda e divulgado a empresa de uma forma bem ativa. E para 2012 a gente pretende fortalecer e formalizar ainda mais a nossa parceria com as grandes e principais empresas de transporte internacionais e os representando na América Latina. Algum país em especial, alguma região em especial, mais do que outra? A gente tem uma demanda muito grande para os Estados Unidos, Europa e Chile e Argentina, seguindo um pouquinho da tendência dos grandes eventos corporativos internacionais. para o atendimento de encaminho dos países mais desenvolvidos, Europa e Estados Unidos, que tem os seus executivos vindo para o Brasil para viagens corporativas. Muito bom, agradecemos aos amigos aqui da Via Landalto, a TV Panrotas, diretamente da BAV.